Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no GTA V aqui no Xbox One, beleza? Peguei uma corrida aqui muito da hora com cones gigantes, cara! Cones realmente gigantes aí, bora pra corrida e mostrar pra vocês isso daí, bem da hora! Lembrando a vocês aí de deixar também o like aí, ajudar aí também na divulgação do vídeo, beleza? Bora ir pra corrida agora aí, ó! Corrida Silicon Valley, beleza? Eu tô indo aqui com o Massacro da Stokkar, eu acho, né? Mas enfim, é o Massacro, eu espero que ele dê sorte pra gente, hein? Acho que espero que dê sorte, já vou tirar a miniatura aqui logo no começo, ó! Vamos tirar a miniatura aqui rapidinho, tá ligado? Olha esse Cone, velho! O que que é isso? Incrível ali, ó! Estamos em primeiro, em segundo, sei lá, mano, que doideira! Vamos aí, vamos tentar fazer uns all ride aí, dizem que o carro vai mais rápido, né? Vamos aí! Caraca, hein! Olha isso, bicho! Incrível, velho! Incrível! Incrível como é que os caras são criativos pra fazer essas corridas, cara! Acho que tem alguém na cola aqui, ó! Tem alguém na cola, não demora a me passar, ó! Eita! Olha o Leandro aí, ó! Olha o Leandro aí, ó! Se pá, a gente vai no vácuo aqui e ainda passa de novela! Olha, 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 olha! Não! Rodou a gente! Eita! E rodou ali, mas foi sem querer mesmo! Eita! Ele saiu capotado, a gente saiu em pé, hein! Tamo em primeiro ainda, ó! Bora! Tem que ter o sangue frio aqui nessas corridas, velho! Porque se a gente ver... Olha aí, ó! Vamos, vamos lá! Turbo aqui! Isso! Passa, passa, passa! Boa! Contado, mano! O que que é isso, hein? Passou ali contado! E o olho tá coçando, meu Deus do céu! Vambora! Eita! Ah, tinha que esbarrar! Não! Vambora, vambora! Aí vai passar, vai passar! Ah, pegou o vácuo e foi embora! Aí, ó! Mas tá tranquilo! Já, já a gente passa ele de novo! Essa aqui é nossa, hein! Essa aqui vai ser nossa! Tamo de massacro aí! Tamo de consorte, velho! Olha aí, ó! Pode crer, pode crer! Olha, olha, olha! Que isso, garoto! Continuando em primeiro, hein! Continuando em primeiro! Eita! Olha aí! Felipe MG sem cá em primeiro, hein! Raridade, mano! Vamos, carrinho! Vamos, vamos! Não! Nossa! Ai, ai, ai! Vamos lá, vamos lá! Rapidinho! Tá me segundo, mas dá pra recuperar, velho! Dá pra recuperar e nem tá tão longe, não! Tá logo ali na frente, a gente já passa ele! Estranho, né? Estranho, né? Esses cones do lado de fora ali, né? Ficam parecendo os espinhos! Ali, ó! E tá ali na frente, ali, ó! E tá uns... Um... Dois checkpoints na frente, né? Digamos assim! Vamos! Só ter sangue frio aqui que... Que fluir, bicho! Frear aqui, ó! Tem que dar uma freadinha ali, senão... Se não, chegando ali embaixo, ali, já cai capotando, né? Eita, ele tá ali na frente, ó! Eu acho que eu vi ele pulando ali! Eita! Acho que era o Matanubi ali atrás, ali, ó! Essa corrida aqui, o ruim dela é que ela tem um sentido contrário! Passa, carro! Passa, passa, passa! Excelente! Ah, maluco! Ele capotou, ficou lá atrás! Que que é isso, hein? O ruim dessa corrida aqui é que ela tem sentido contrário, tá? Então, tem hora que... Que se o cara tiver atrasado... Ou você tiver atrasado, né? Eita! Você acaba pegando, digamos que a contramão! Então, é bem... Bem arriscado! Segunda volta, né? São... Coloquei três voltas aqui! Primeira volta, ele deu quatro minutos! Eu acredito que... Que entre doze a doze minutos e meio... Não, entre doze e treze, né? Não vou arriscar muito! A gente consiga terminar a corrida! Eita! De frente, mano! Não! Vamos lá! Vamos! O olho coçando, meu Deus do céu! Estamos em segunda ali, ó! Tá vendo o que eu falei com vocês? Por conta da contramão ali, ó! Eu acabei ficando em segundo! Mas eu vou recuperar aí, a gente... A maioria do tempo a gente tava em... Em primeira aí, eu acho que a gente consegue sim recuperar, hein? Só ir na... Na calma aqui, que... Que a gente recupera sim! Cara, eu sempre me impressiono aqui, ó! É só pra você ver como... Freia! Isso! Boa! Nossa! Ah, o carro do Leandro, mano! Nossa, o Deus! Aí, ó! Falei com vocês, ó! Estamos em primeiro de novo, ó! Agora, tá na segunda volta, né? É hora da gente abrir a diferença aí, ó! Abrir a diferença e ir longe, velho! Eita, nossa! Esbarrou ali! Vocês viram? Por pouco, velho! Por pouquinho! Os carros... O carro desliza ali, ó! Olha! Que isso! Nossa, o Deus, mano! Nossa! Eu vou passar dele aqui, velho! Eu tenho que passar dele aqui e abrir a diferença! Ah, não vai dar! Não dá! Não dá! Restaura, restaura! Restaura! Tem que ser rápido aqui, ó! Vamos, vamos! Ele só tá... Ele só tá um pouquinho na frente da gente, ó! Ele nem pegou o checkpoint! Olha lá ele, ó! Tá logo ali, ó! Tem que ir rasgando aqui e passar contada ali, ó! Eita! Ele explodiu! Eu acho que ele explodiu, né? O tanque explodiu perto dele? Não é possível! Vamos! Corvinha ali quase... Quase limpa, né, mano? Eu acho que foi limpinha, né? Se considerar as outras... Agora eu acho que é a hora da gente abrir diferença! A gente tem que conseguir abrir diferença aí pra gente poder ficar mais seguro! Que o primeiro lugar é nosso! Já, já fecha a segunda volta! Se a gente fechar a segunda volta aqui com a vantagem boa, tá? A chance é grande... Eita! Eita! A chance é grande que a gente... Que a gente termine a corrida em primeiro! Olha ali! Eu acho que a gente já conseguiu uma diferença boa, hein? Só ter cuidado agora pra não capotar... Porque cada capote aqui a gente perde muito tempo, velho! Eita! Mata noob e cometeu o suicídio! Vira não, cara! Não vira não! Freia, freia, freia! Excelente, excelente! Raspou ali, mas... Tamo aí... Nós tamo quase... Acho que a meia volta é de vantagem, né? Olha... Contramão! Que que é isso, mano? O cara passando por baixo... Por cima ali, né? O cara tava por baixo... Vai, carrinho! Aqui o carro até meio que descola da parede, né? Aí a gente vai virando o pescoço... Vamos, passa, 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 passa! Tem que... Eita! Isso! Bem controlado, bem controlado! Cautela! Nossa, tinha que bater, né? Mas vamos lá! Aí, ó! Terceira volta! Terceira e última volta! Caraca! Esse cone aqui é sensacional, velho! Sensacional! Aqui dá um medo ali de bater no teto, tá ligado? Depois eu vou caçar outras corridas, né? De coisas de... Eita! Por pouquinho ali, ó! Se eu não fosse esperto, eu não tinha desviado, velho! Tem que bater no teto, velho! Tem que bater no teto, tá ligado? Tem que bater no teto e capô tá fedendo aqui embaixo! Vamos lá! Vamos de ao ride aqui no tubo, velho! Isso, controla! Tem que dar uma freadinha aqui, ó! Dá uma freadinha naquela parte ali atrás, ó! Se não, vocês já viram! Olha, o cara passou ali de novo, hein? Nossa, mano! Tá vendo? Você vai coçar alguma coisa e sempre dá uma merda dessa! É que a gente tá sem bala, ó! Tá sem bala! Eu tô vendo os carros escorregar aqui, ó! Olha lá! Vocês viram? Até descolou da parede, ó! Mas com dois turbo aí, ó! Já ajuda, né? Boa! A última volta, hein? Próxima vez que a gente passar aqui, já vai ser o final, né? Olha que vista, hein? Que vista! Sensacional, velho! Sensacional esses cones! Esse cara é muito criativo, velho! Muito criativo! Vou ver até se eu acho outras corridas aí dessas coisas gigantes, né? Cone gigante! Inclusive, eu tenho uma de sinuca gigante que em breve vai ao ar aí, ó! Devo gravar ela aí muito em breve! Olha aí os caras aí! Eita! A gente tá na vantagem, ó! Não mata noob e tá muito atrás, velho! Ele tá muito atrás! Lembrando aí, pessoal, aqui as corridas aqui eu tô chamando amigos comando. Se você não é do comando aqui do Xbox One e quiser entrar no comando, o link do comando tá na descrição, mas eu tenho que lembrar o seguinte, tá? Que... Que... Vamos lá! Que eu verifico um a um, tá? Quando quem entrar no comando, pra quê? Pra não entrar pessoas de outras plataformas, tá? Assim, manter um comando só com... Só com pessoas do Xbox One, beleza? Então, assim, quando eu chamar realmente as pessoas do Xbox One que vão ser notificadas, tá? Que tinha gente do 360 querendo entrar lá e não pode, né? É um comando pra cada plataforma. Sendo uma do One, né? E outra do 360. Vamos lá! Salvei o clipezinho ali e me embananei um pouco. Mas vamos lá! Estamos quase terminando a corrida, ó! Ali, ó! Lembra que eu falei que entre 12 e 13 minutos a gente terminava a corrida? Eu acho que vai dar certo! Olha! Eita! Passamos o joinha ali, ó! Passamos o joinha aí! E vocês deixam o joinha aí no vídeo, hein? Vamos lá, ó! 12 minutos... 12... Calma, calma... Vamos lá... Isso! Olha ali! 12 minutos e 21, velho! Que eu demorei... Eu falei entre 12 e 13... Totalmente excelente! Totalmente excelente! Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da corrida, beleza? Se vocês gostaram da corrida, o link dela vai estar aí na descrição, beleza? Lembrando a vocês, se não forem inscritos no canal, se inscreve e deixa sempre o joinha para fortalecer aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo!